E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje eu tô aqui editando alguns dos meus vídeos passo a passo aí pro canal Os Legistas e eu tô respondendo algumas dúvidas também de consumidores que perguntam sobre produtos, sobre marcas, se um produto é bom ou não é bom. Hoje eu vou falar sobre o porcelanato da Insepa, dos produtos Insepa. Você conhece a marca Insepa, tá com dúvida, tá pensando em comprar porcelanato, viu essa marca, não sabe se é boa ou se não é boa? Então se liga aí que hoje eu vou falar tudo sobre a marca Insepa, beleza galera? Bom pessoal, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos falar da marca Insepa. Muita gente manda mensagem no canal Os Legistas e também no meu WhatsApp perguntando sobre a marca Insepa. Franz, a marca Insepa é boa, não é boa? Já é uma marca conceituada, é uma marca nova? Posso confiar de comprar? Então eu vou explicar pra vocês, pessoal, tudo que eu sei sobre a marca Insepa, beleza? Se você é consumidor, tá pensando em comprar porcelanato e se deparou com um produto da Insepa, tenha certeza que você tá fazendo um excelente negócio. A Insepa é uma das melhores marcas de piso do Brasil. A Insepa, pessoal, era uma marca brasileira de pisos e revestimentos. Ela foi comprada por um grupo espanhol chamado Grupo Roca. O Grupo Roca é muito forte internacionalmente. Eles são especializados na fabricação de louças sanitárias, pisos e revestimentos. Então hoje a Insepa faz parte de um grupo multinacional muito forte, com know-how muito forte na Europa e traz essa tecnologia também pro Brasil. A marca Insepa já era muito boa antes, agora com a anexação aí ao Grupo Roca ficou ainda melhor. Recentemente eu fiz um trabalho com o porcelanato 80x80 da Insepa, pessoal, e eu gostei demais do produto. Eu vou mostrar um trecho da obra pra vocês aí, pra vocês verem sobre o piso, sobre o produto, como que ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, aqui, piso, nós vamos ter 80x80 da Insepa, piso muito bom, tá? Muito legal mesmo. Detalhe desse piso 80x80 da Insepa aqui, pessoal, olha como é que ele é no fundo dele. Isso aqui é o fundo do piso, ele é completamente liso. Ele não tem aqueles quadriculados. Então, nesse piso aqui, eu vou fazer uma técnica de assentamento, pessoal, que é uma técnica, assim, infalível pra colagem desse piso aqui. E eu vou postar isso aí no nosso canal em breve, a colagem desse 80x80 aqui, com uma técnica que eu tô já, assim, aperfeiçoando, né? A técnica não é minha, tá, pessoal? É uma técnica já usada há muitos anos por vários azulejistas, mas que aqui eu adaptei por causa da desempenadeira. Eu fiz uma adaptação e funciona muito bem pra colagem desse tipo de material que é liso nas costas dele aqui, que é show de bola. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como vocês viram no vídeo aí, é muito fácil de assentar, a retífica do produto é muito bem feita. Você coloca o espaçamento de um milímetro, ele fica perfeito, inclusive na caixa do produto, 80x80, a especificação é junta de um milímetro e não dois. A maioria dos porcelanatos pedem junta de dois milímetros. O porcelanato da Ensepa, ele pede apenas junta de um, então fica bem fininho o rejunte. E eu já assentei muito produto da Ensepa, revestimento de parede também, que também é muito bom. Então, pessoal, tira essa dúvida aí. Se você estiver fazendo cotação de preços de marcas pra comprar seu produto pra sua casa e tiver, entre essas marcas, produtos da Ensepa, saiba que você tá fazendo uma ótima aquisição de produto, uma marca que já era muito boa, agora fazendo parte de uma multinacional como o Grupo Roca, com um know-how muito grande, novas tecnologias, produto tá 100%. Os produtos recentes que eu tenho assentado na Ensepa são muito bons. Beleza, galera? Fica a dica aí pra você que é consumidor, pra você que é brasileira também. Eu tenho passo a passo desse piso 80x80 aí, assentado nesse apartamento. Eu vou deixar o card aqui em cima, pra você ver como é que foi assentado aí o passo a passo desse piso, vai tá aí no card aqui em cima. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos aí. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários, se torna uma nova matéria. Valeu, galera, abraço. Fui!